Salve, 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 minha rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Seguinte, meu povo, o Atlético vai enfrentar o Vasco pela segunda vez na semana, né? O Atlético, ele tem essa sorte, essa possibilidade, que eu acho maneiro, assim, do Atlético encarar uma equipe que, pô, a gente acabou de ter um confronto, então, no final das contas, tem muita coisa viva na memória, tanto pro Atlético corrigir, quanto pro Atlético apostar. E teve uma jogada específica envolvendo João Cruz e Canóbio, que foi uma jogada que eu acho que condicionou muito as nossas principais chances ofensivas. Uma mudança tática do técnico Martin Varini, que fez o Atlético ter um pouquinho mais de repertório em um confronto tão acirrado contra a equipe do Vasco. Eu vou mostrar pra vocês essa jogada, eu vou mostrar o que o Atlético pode fazer pra essa jogada encaixar. E, mais uma vez, a gente ter essa jogada sendo o início de um gol, né? Porque eu sempre falo pra vocês, é um processo, então a gente tem que ter mecanismos coletivos pra confundir a marcação do Vasco, pra chegar no gol do goleiro Léo Jardim e sacramentar as chances. Não pode ficar perdendo chance. Vou pedir pra deixar o like, se inscrever no canal. A KTO é a principal casa de apostas do Brasil e eu quero você comigo na KTO pra apostar na vitória do Atlético contra o Vasco porque em Copas a parada é diferente. Teve, conta um relato aqui rapidamente, no jogo contra o Belgrano, teve um torcedor do Atlético, não sei nem se é torcedor do Atlético, enfim, que veio na live e ele falou o seguinte, é... Pô, eu apostei 700 conto no Atlético, todo mundo ficou zoando o cara, zoando o cara, zoando o cara e no final das contas o cara ganhou. Amanhã não vai ser 700 porque a gente não tem essa grana no final do mês pra apostar no Atlético, mas a gente vai com carinho acreditando no furacão. Então vamos dar uma olhadinha em como foi essa jogada, o que consiste nessa jogada, que é mais ou menos isso aqui. Esse é o lance do gol. Percebe que quem tá na ponta e percebe quem tá no centro. Vocês perceberam? Pois é, o Atlético entra numa estrutura que o João Cruz tava fazendo a função dos apelhos, ou seja, o João era o meia e o Canóbio era o ponta esquerda. Só que eles invertiam a todo momento. Qual foi a sacada do Varim? Trazer o João pra fora, pra você ter circulação sempre de fora pra dentro, e botar o Canóbio numa circunstância de finalização. E o que que isso gerou? A entrada do Canóbio na área gerou uma sobrecarga junto aos zagueiros, que isso é importante, pra afundar a defesa do Vasco. Então foi uma sacada tática do Varim, muito interessante, pra antes o gol acontecer, o João acerta o passe muito bem, mais uma vez participando de construção de gol do Atlético, porque tem essa capacidade de circulação de bola muito boa. E aqui novamente, o Canóbio recebe a bola em profundidade do Maestriani, mas olha o posicionamento do Canóbio. O Canóbio, ele tá na área, o Canóbio tá na zona de finalização. E o João Cruz? O João Cruz tá mais aberto. Por quê, cara? Porque você confunde a marcação. Você confunde a marcação. Primeiro, o Paulo Henrique, lateral do Vasco, ele pega o quê? Ele pega o João ou ele pega o Canóbio? É que não deu tempo pro Canóbio dar o passe, mas se o Canóbio trouxesse a bola pra dentro, o João estaria livre, porque criou uma confusão. Sabe? Porque criou uma confusão. E você tem os zagueiros de dentro também um pouco perdidos com o movimento. Porque o Canóbio aparece de modo um pouco repentino assim. E os caras, eles não sabem. Quem pega esse cara aqui? Esse cara era pra estar lá na ponta. Então, olha como o Varini, ele gera um cenário de desconforto do time do Vasco, invertendo o interno com o jogador da amplitude. É mais ou menos isso aqui. Trocar o Zapeli pro Canóbio, já que o Zapeli deve ser titular e o João Cruz reserva. E, cara, se for o caso em algum momento, trocar com o Ed por Christian, o foda é que o Christian não é canhoto, né? Acho que essa jogada só é possível no lado esquerdo, mas foi uma jogada que eu acho que foi muito interessante, que trouxe essa confusão pro time do Vasco. E acho que o trabalho do treinador é isso. É criar cenários coletivos com a participação dos seus principais jogadores pra deixar o time adversário incomodado. Deixar o time adversário incomodado. A gente vai pra um jogo que, inclusive, o Vasco tem um desfalque bem importante. Alguns desfalques bem importantes, né? O Vasco não vai ter o João Vítor, o Vasco não vai ter o Adson. Então, o Vasco vai com um time bem mexido. E a gente precisa aproveitar isso. A zaga Maio com o Leo Pelé é uma zaga que falha bastante. Se a nossa zaga é uma zaga que falha bastante, a zaga deles também é uma zaga que falha bastante. Então, quanto mais movimentação a gente tiver, quanto mais a gente tirar referência dos zagueiros do Vasco, melhor. E acho que se a gente olhar do meio pra frente das duas equipes, desculpa, o Atlético tem muito mais conteúdo técnico. O Atlético tem muito mais alternativas técnicas pra fazer mais jogadas como essa. Não precisa ser nem a única jogada, mas mais jogadas como essa. De movimentação dos jogadores, dos jogadores indo pra lá, pra vir pra cá, pra vir pra cá, pra vir pra lá, sabe? Então, mostra como é esse novo sistema ofensivo do Atlético. Mostra a importância do Canóbio. Porque a gente critica o Canóbio pelo gol perdido e tal, mas amanhã é mais um jogo que o Canóbio, ele, pô, vai ser fundamental no fôlego, na capacidade competitiva, na capacidade de pressionar, mas em movimentos como esse que surpreendem a defesa adversária. O Canóbio, a gente sabe que é um jogador único nesse sentido, de ser muito constante, ser muito elétrico, criar o cenário ali de marcação da equipe do Vasco, um cenário difícil de parar os jogadores do Atlético, difícil de fechar ali os espaços pro Atlético. E, assim, é sempre bem acompanhado, né? O retorno do desafio eu acho muito importante também. Eu confesso pra vocês que eu gostaria de ver Zapeli e João Cruz. Eu acho que é o momento que a gente tem mais capacidade técnica ali. Acho que é o momento que a gente tem mais alternativas de circulação de bola, de conexões, de jogadas individuais por dentro. Mas só o retorno do Zapeli eu acho muito importante. É o jogador do passe diferente, é o jogador que pode botar um companheiro na cara do gol, é um jogador que pode criar uma situação ali através do passe, tirar o time de pressão pra botar o jogador pra correr também. Acho que em muitos momentos o Zapeli se confirmar, o Gabriel titular vai ter que voltar um pouquinho mais pra distribuir jogada. Então, acho que é uma grande notícia o retorno do Zapeli. Enfim, que amanhã essa jogada entre, que amanhã a gente possa ganhar da equipe do Vasco da Gama. Sabe que amanhã faltem... Amanhã vai faltar de qualquer maneira cinco jogos pro título da Copa do Brasil, né? Pro bicampeonato da Copa do Brasil. Mas que amanhã falte um empate e mais quatro jogos pra gente se consagrar bicampeão da Copa do Brasil. Vai que, gente, vai que... Começa a chegar o dia da Copa e o pessimismo vai embora na hora. Tamo junto. É lá. É lá. E aí E aí E aí E aí E aí E aí